E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo diferente, é sobre uma compra que eu fiz na internet de cápsula de café. Eu sou viciado nessas cápsulas de café, café em geral, até tipo café da garrafa, minha mãe faz aqui de manhã, a garrafa não dura três horas para mim. E galera, eu já vou pedindo agora aqui no início para vocês deixar seu joinha para me ajudar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para chegar a notificação quando eu postar um vídeo novo. E também galera, as primeiras pessoas aí que comentar, eu vou mandar um salve no próximo vídeo, hein? Então eu vou abrir aqui para mostrar para vocês as cápsulas que eu mais gosto. Eu já comprei todas e agora eu comecei a comprar essa aqui, essa aqui é aquele monte sua caixa lá do site da Dolce Gusto, que você coloca as cápsulas que você quer. Então eu fui lá, selecionei acho que 100 cápsulas e coloquei só as que eu gosto mesmo, já experimentei todas. E no final eu também vou deixar aqui um videozinho, quem não tem a máquina de café e está pensando em comprar, eu vou deixar aqui um videozinho para vocês verem como o café fica cremoso. Eu vou mostrar aqui as cápsulas que eu mais gosto. Deixa eu trazer aqui a câmera mais para perto de mim. Então galera, para começar, a tipa mais importante para mim, que eu bebo muito, é o café matinal. Ela dá uma xícarazinha quase cheia de café e é muito gostoso esse café. Quem pensa que ele é tipo nesse café que é aquele que dissolve, sabe, na água, não é. Ele tem um pozinho mesmo aqui dentro e o sabor é muito diferente, é muito gostoso. Parece café de padaria. É o Chococino Caramel, que ele vem em duas cápsulas. vem uma de leite e uma de chocolate com caramelo. Muito gostoso. E o bom dele também é que você não precisa colocar açúcar se você não quiser, ele não vem amargo. E o mais top de todos que eu bebo bastante também é o Mochacino Canella. Tô falando assim porque eu não sei falar o nome certo, mas Mochacino Canella é uma cápsula só e ele vem docinho. Não precisa colocar açúcar. E das cápsulas de café... Comprei também o café caseiro intenso para experimentar. Essa aqui, o intenso, eu nunca tomei. Deixa eu ver aqui se eu acho outras. Galera, eu já tenho aqui na minha casa aquele Vanilla. É café com leite e baunilha. Muito gostoso. Nossa, comprei esse aqui também. É chá de limão. É muito gostosinho esse chazinho aqui. Gosto de tomar à noite. E também galera, comprei cápsula de Nescau. É uma cápsula só também. Ah galera, eu comprei também esse... O caseiro que é muito gostoso. Ele vem... Meu, ele vem e dá uma xícara cheinha de café. Ele vem aqui ó, faltando só dois níveis para completar lá na maquininha. E é muito gostoso esse aqui. Eu comprei três tipos porque a gente pensa que não, mas muda muito. O sabor do café matinal, café caseiro, intenso e o caseiro. Muda um pouquinho, sabe? Então é gostoso você ficar variando. Tem outras cápsulas que eu gosto também que não está aqui. Eu só fiz a reposição das cápsulas que estavam faltando. Deixa eu ver se eu lembro. A que eu gosto também é a Vanilla, que é esse café com leve sabor de baunilha. E a Chococino também. Essa que eu comprei agora é o Caramel. E a que eu gosto também é o Chococino puro. Ele não precisa você ficar colocando açúcar, porque ele já vem, tipo, bem gostoso. Vem um chocolate parecido que é meio amargo. E... Deixa eu ver se aqui na caixa tem. Ó, eu vou falar um pouquinho das cápsulas que eu não gostei. Eu não gostei do expresso, nem expresso intenso, nem o ristreto. E... O descafeinado também eu comprei uma vez para experimentar. Eu não gostei muito. Ah, galera! Também tem o café com leite, que é muito bom. É o café com leite em uma cápsula só. E... Tipo, tem duas que é igualzinha. Tem o... O Caputino, que é café com leite. E tem o café com leite, que é em uma cápsula só. Esse Caputino, ele vem uma cápsula de leite e uma de café. Esse que eu gosto é a de café com leite só. Se chama Café All Light. É... E ela dá um copo cheio também. E bem melhor do que você ficar comprando para, sabe, duas cápsulas. É bem econômico. Então é isso aí. Agora eu vou deixar aqui o videozinho na tela para vocês verem a preparação de um dos cafés. Como fica cremoso. Sabe, fica aquela espuminha e aquela misturinha de cores bem legal. Então eu vou colocar agora aí na tela para vocês verem. E só para mostrar mesmo, galera, a minha comprinha das cápsulas. E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Fogo Too 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 Tropiano E até o próximo vídeo. Faça aqui na tela pra vocês. O que é isso?